A Porteira Na janela da cozinha eu já enxergo a santinha onde a noite ao seu redor As orações vazia para o mundo melhor Balbuciava Ave Maria, minhas orações vazia para o mundo melhor Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto um guri Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto um guri Cruzo a porta num segundo me sinto um dono do mundo por estar de volta aqui E uma lágrima teimosa rola macia e formosa quando minha mãe sorri A família se reúne cada vez mais se une no momento infinito Cada história contada é uma página lembrada de um tempo tão bonito Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto um guri Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto um guri Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto um guri Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto um guri Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto um guri Qualquer caminho me traz aqui Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto um guri Qualquer caminho me traz aqui 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 Amém.